Gabigol e Bruno Henrique são chamados de... O nome dessa dupla é Máquina Mortífera. Por outra dupla, a dupla Paródias. Eu vou fazer uma rima, Deus antes todo inspira. O nome desse ataque é Máquina Mortífera. E é Máquina Mortífera. Olha só como tá choque, tem muito gol do Bruno Henrique. Tem muito gol do Gabigol. Tem muito gol do Gabigol. Gabigol e Bruno Henrique formam...